Eu tenho outra ideia para provar que respeitamos a talha. Então vamos a isto! Amamos talha mais do que pensa. Amamos talha muito valiosa. Respeita a talha, sempre a respeitar. Amamos talha, a talha é única. Vamos usá-la para o poder da música. Amamos talha mesmo, mesmo muito. Amamos, olha, só para mim, só para mim, eu amo. Uh, olha o meu peito. Oh, nós, amamos talha. Ah, pois é, amamos demais. Ferro bem panado, falta comoção. A melhor talha sempre aqui à mão. Tralha é boa, é mesmo muito boa. Tralha é boa, é mesmo muito boa. Tralha é boa, é mesmo muito boa. Tralha é mesmo boa.